Oi, gente! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer esse saquinho multiuso. Muito fácil de fazer, até você que tá iniciando agora na costura consegue fazer, então esse aqui é um saquinho multiuso para iniciantes na costura. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como fazer um acabamento perfeito com a técnica da costura francesa. E eu já tenho um vídeo aqui de saquinho, que ele é impermeável, então eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Então, mesmo que você esteja iniciando na costura, você vai conseguir confeccionar esse saquinho. Então, espero que goste do vídeo. Se chegou por aqui hoje e ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal, porque já tem bastante conteúdo bacana. Então, vamos lá para o passo a passo de hoje. Então, gente, pra esse projetinho eu estou utilizando, como sempre, praticamente em todos os projetos, né, eu utilizo tecido tricoline, tá? Tenho aqui duas partes, a medida é 32 por 36. Então, agora eu vou fazer a emenda aqui da parte de baixo e eu vou fazer essa emenda utilizando a técnica da costura francesa. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino como fazer uma fronha com essa técnica. Essa técnica é bem legal, principalmente pra quem não tem máquina overlock, mas quer fazer um acabamento bem bonito nas suas peças. Então, essa técnica, gente, deixa um acabamento muito bacana. Então, a primeira coisa que eu faço, ó, é colocar o meu tecido assim, do jeito certo, tá? Geralmente, quando a gente vai fazer algum acabamento na peça, a gente costura ela do lado avesso, né? Só que aqui, ó, a gente vai colocar do jeito certo, tá vendo? Ó, avesso com avesso. Agora, lá na máquina, eu vou fazer uma costura prendendo esses dois tecidos. Olha só, gente, costura feita. Eu vou só tirar um pouco desse excesso aqui, ó, pro meu acabamento ficar melhor depois. Bom, agora eu vou virar o meu tecido do outro lado, tá? E aí, eu prefiro aqui, gente, passar, pra deixar isso aqui bem assentadinho, tá? Deixar bem retinho. E aí, eu vou lá pra máquina e vou fazer uma costura fazendo com que essa parte aqui, ó, que sobrou, fique embutido dentro dessa costura. Então, eu não posso fazer a costura muito aqui na beiradinha, tá? Eu tenho que trazer a minha agulha um pouquinho pro lado de cá, pra que fique embutido essa parte aqui. Então, eu vou fazer lá na máquina e aí, você vai acompanhando ali comigo. Costura feita. E olha só o acabamento. Fica perfeito, gente. Olha só que bacana. Então, é uma dica pra você, né, que não tem overlock. Tá vendo? O acabamento fica muito bom. E eu precisei fazer essa emenda aqui no meu tecido, porque a estampa dele tem sentido. Então, um lado do saquinho ia ficar de cabeça pra baixo. Mas, se você for utilizar uma estampa como essa aqui, ó, que não tem sentido, tá vendo? Os pandinhas, cada um de um lado. Então, não teria necessidade de fazer essa emenda aqui na parte de baixo, tá? Aí, você não precisaria cortar dois retângulos de tecido. Poderia fazer com o teu tecido inteiro. Bom, gente, como eu falei antes, que esse saquinho aqui era muito fácil de fazer, que não tinha complicação nenhuma... A gente vai fazer agora a parte de colocar o cordãozinho com o viés industrializado, tá? Se você preferir cortar um tecidinho, né, pra colocar o cordão, também dá pra fazer. Mas, como eu disse que esse vídeo aqui ia ser muito fácil, então, eu optei por fazer com o viés industrializado. Esse viés aqui que eu utilizo é o viés largo de 35mm. E aí, eu preciso de dois pedacinhos de 26cm. E eu vou fazer o seguinte, ó, vou dobrar aqui a pontinha e vou dobrar mais uma vez, tá? Vou fazer isso do outro lado também. E antes de costurar o viés, eu vou fazer a barrinha aqui na parte de cima. Tá? Só dobrar aqui pra dentro. E aí, passar a costurinha e a barrinha tá pronta. E aí, depois que eu fiz a barrinha, eu vou medir aqui 5cm. Depois que eu medir aqui os 5cm, eu posiciono aqui o viés. Bem certinho, né, bem centralizado. Vou fazer isso dos dois lados. E depois, é só fechar as laterais. Gente, esse saquinho aqui, ele é muito rápido de fazer. É saquinho VaptVupt mesmo. Gente, eu tinha falado pra medir 5cm, né? Mas eu preferi fazer com 3cm aqui, tá? Acho que não tem necessidade de fazer essa borda aqui muito grande, porque senão a gente perde um pouco de espaço dentro do saquinho. Então, eu preferi fazer com 3cm. Aí, já posicionei bem certinho aqui, né? Coloquei um alfinete pra não sair do lugar. Coloquei uma linha também da cor, tá? Pra ficar bonitinho o acabamento, né? Bom, e agora aqui, gente, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte de baixo. Eu vou costurar assim, com o tecidinho direito pra cima. Aí, eu vou cortar o excesso, vou passar e vou trazer de novo aqui pra máquina pra fazer a última costurinha. E aí, é só colocar o cordãozinho e o saquinho já vai tá pronto. Bom, gente, ó, já passei. Agora, eu vou fazer a costura, mas antes a gente tem que se atentar de ajeitar bem essa pontinha do fundinho aqui, ó. Tá vendo? Olha só, gente, aquele cantinho que fica na parte de baixo, ó, das costuras, eu cuidei, tá? Pra não deixar tudo embolado, deixei ele bem retinho, ó, tá vendo? E olha só, depois do desvirado, como que fica bem arrumadinho, tá vendo? Olha só, fica bem retinho. E pra fazer o fechamento do saquinho, eu cortei aqui dois pedaços de cordão de cetim na medida de oitenta centímetros cada. Ó, o cordão de cetim, ele é assim, ó. Se você não tiver esse cordão aqui, você pode fazer com qualquer outro cordão da sua preferência, ou até mesmo com fita de cetim, que fica uma gracinha também. Aí, eu prendo o cordão aqui no passador de elástico. E aí, gente, eu faço assim, eu passo aqui por dentro, dou a volta lá pelo outro lado, tá? Ó, se você quiser fazer um fechamento só assim, ó, vai fechar assim, dá pra utilizar só um cordão, tá? Olha só, fica bem bonitinho também, né? Mas aqui, eu decidi fazer com os dois cordões. E agora, eu vou passar o cordão pelo lado contrário, né? Eu comecei por esse lado, agora eu vou começar por esse aqui, ó. E aqui, ó, eu vou colocar alguma coisa pra finalizar, tá? Queimar essa pontinha, mas se você não tiver, você pode vir aqui fazer só um lacinho, assim. Queimar com isqueiro aqui, e tá tudo certo. Você pode fazer só um nozinho, ou passar um finalizador, ou um miçangão como esse aqui, ou até mesmo uma pérola, né? Se a pérola tiver a aberturinha ali um pouquinho grande, dá pra colocar a pérola também. Aí, eu venho aqui e faço um nozinho. Passo o isqueiro aqui. Isso aqui é pra não desfiar. E eu gosto também de passar o isqueiro aqui no nó. Ó, pra derreter um pouquinho. E aí, eu aperto assim, porque aí derrete, esse aqui fica bem seladinho, sabe? Porque senão, pode abrir, porque esse cordão aqui, ele é muito liso. Então, ele pode, com o tempo, começar a abrir, sabe? Então, eu gosto de fazer isso. Então, foi assim que ficou o saquinho. Olha só, gente, o acabamento fica bem lindinho, tá vendo? Ó, fica tudo embutidinho as costuras, ó. Tá vendo que gracinha? Uma graça, né? Pra fechar ele, é só puxar aqui, ó, dos dois lados. E fica bem firme, tá? Não abre, mas se você preferir, dá pra fazer aqui ainda, ó, um lacinho. E fica uma graça, gente. Olha só, que amor que fica. Muito fofinho, né? Você pode alterar as medidas conforme a sua necessidade. Esse tamanho aqui, eu considero um tamanho P. E aí, como eu falei pra vocês, já tem vídeo aqui no canal também do saquinho impermeável, tá? Como fazer com forrinho, né? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece do gostei. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de compartilhá-lo, pra que ele possa ajudar outras pessoas também. E assim, você será muito abençoado, muito abençoada. Então, é isso. Um grande beijo. Fica com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!